Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas soltam mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelo espelho, boca e cabelo Feitos e postes e apelos, agarram pelas pernas certas mulheres Como você me leva sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seu sorriso mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo Então são mãos e braços, beijos e abraços Pele, barriga e seus laços Só armadilhas que eu não sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher, são só garotos